Música Olha, eu estou aqui no pavilhão criado pelo Manuel Afonso e o Alexandre Ferreira para mostrar um pouco da raça Brahma. Eles tem um espaço exclusivo aqui para receber os amigos e convidados e apresentar a raça. Eu estive presente para mostrar quem esteve aqui e conversar um pouco para falar um pouco mais sobre essa raça que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Música Manuel, é mais um ano que vocês vêm aqui para a Expo Aracatuba trazendo essa raça que é exclusivíssima, não é? É, nós estamos com o 11º ano que a gente está aqui participando da exposição de Aracatuba. O Brahma começou aqui com julgamento à pista, animais de cocheira e hoje nós mudamos um pouco o foco e trabalhamos mais com os animais a campo, que é o que o mercado quer. Então, uma seleção mais para resultado na pecuária extensiva. Agora, a Expo Aracatuba, mais uma vez, tem aqui os espaços de exposição. Nesse momento em que o país enfrenta uma situação econômica difícil, o gado é ainda um setor que se mantém? A gente ouve muito um ditado dos antigos, segura no rabo do boi, porque o boi abaixa, o boi sobe, você está seguro nele. Eu acho que isso é uma realidade, eu acho que todo o agronegócio é cíclico, realmente nós estamos em um momento difícil, algumas coisas mal feitas com relação à pecuária, algumas informações erradas, tipo a investigação que chamaram de carne fraca, era uma investigação de corrupção no nível sanitário e acabaram deturpando, soltando uma mensagem de forma equivocada e isso afetou muito o mercado. E agora, com relação ao lado político, algumas delações que envolveram frigoríficos, isso tudo fez agravar o momento, mas a pecuária é mais forte, o pecuarista sempre conseguiu superar os obstáculos e acho que esse será mais um e será superado. Quero voltar um pouco a falar sobre o Brahma. O que diferencia o Brahma das outras raças? O Brahma é uma raça zebuína, se você pegar no mundo, a raça que está mais presente é a raça Brahma, é uma raça que começou nos Estados Unidos, uma raça que foi selecionada para dar resultados, em cima de números, não em cima de características externas, mas em cima de resultados. Então, hoje você pegar na América do Sul, Paraguai, Bolívia, Venezuela e etc, só tem o Brahma como zebu. Você pegar México, o único zebu é o Brahma. Você pegar na Austrália, o único zebu é o Brahma. Então, o Brahma é o zebu do mundo e veio para o Brasil para contribuir com a pecuária. Eu acho que, não só em crise, mas a pecuária necessita da gente intensificar a produção para melhorar os resultados. E o Brahma consegue dar uma heterose com o zebuíno que existe aqui, que é o Nelore, e consegue ser uma boa opção para usar nos cruzamentos. Então, veio para somar na pecuária os resultados. Você falou de entretenimento, nós estamos aqui nesse espaço que vocês montaram, você só falou da parte do Brahma, mas nós estamos num espaço reservado que vocês proporcionam para os amigos e convidados, que é um momento de descontração, de discussão, não é? Sem dúvida. Esse lugar aqui nós criamos, a gente foi melhorando a cada ano, investindo um pouquinho, porque é um lugar que a gente usa uma vez por ano. Então, não podemos investir muito, mas devagarzinho a gente vai melhorando o espaço. E o objetivo desse espaço é acolher os nossos familiares, familiares dos amigos, um ponto de apoio para a família, para criadores e um lugar de negócio também. Aqui a gente recebe os pecuaristas, criadores de Brahma, pessoas que querem conhecer mais sobre a raça. Então, aqui a gente une essa parte social, que a gente tem um lugar para receber os amigos, e o gado que fica no fundo do pavilhão, onde aqui esses animais estão, aqui são animais para serem comercializados, tem uma amostra para as pessoas conhecerem. E nós fazemos um leilão todo ano, e esse ano vai ser na terça-feira. Legal. Manuel, parabéns pelo espaço, mais uma vez a gente cobrindo e mostrando essa socialização entre amigos, e mostrando um pouco sobre a raça Brahma, viu? Muito obrigado. Vocês são muito bem-vindos aqui, e muito obrigado pelo apoio. Vamos mostrar, então, um pouco mais desse espaço exclusivo que o Manuel e o Alexandre montaram para vocês. Está aqui do meu lado o Alexandre Ferreira, que junto com o Manuel Afonso, montam esse espaço. Alexandre, eu conversei com o Manuel, ele me falou um pouco da raça Brahma, mas eu quero que você agora me fale um pouco mais sobre essa raça, que é um gado de elite. É, não chega a ser um gado de elite, ela é um gado que tem a parte de elite também, onde o pessoal mexe com os leilões elitizados, não sei o quê, e tem um gado comercial, que é o gado Brahma a campo, que a gente chama, que é o gado, é uma raça que ela vem agregar na pecuária, em ganho de peso, em precocidade, a parte maternal dela é muito boa. Então, quem está usando o Brahma, e o Brahma é uma raça que está crescendo muito nesses últimos 10 anos, é uma raça muito nova no Brasil, ela está há pouco mais de, quase 20 anos no Brasil. Nos últimos 10 anos ela teve um impulso muito grande, porque quem está usando, está obtendo ótimos resultados, e agregando na fazenda dele, quem compra no leilão, volta querendo mais touro, volta querendo mais animais Bramas na fazenda. Legal. Eu quero que você fale agora sobre esse espaço que você e o Manuel montam mais uma vez aqui, para receber os amigos, os convidados, para apresentar essa raça. É, isso aqui a gente junta o trabalho com o lazer, né? A gente acaba fazendo um ambiente gostoso aqui, vira um ponto de encontro de todos os amigos, e tem um leilão na terça-feira agora. É, mas ficou um espaço muito legal, com todo mundo ajudando a gente aqui, vira um espaço onde, um ponto de encontro de todo mundo aqui, um recanto do Brahma. E você tem como cúmplice aí, a sua esposa, a Cris, que decorou todo o espaço, né? É, ela dá uma mão boa aqui, ela faz aqui para a gente, monta todo ano aqui, e fica esse espetáculo aqui, fica muito bacana, muito aconchegante. Eu quero que você convide o pessoal de casa, a vir conhecer o Brahma, o gado Brahma, para saber um pouco mais sobre a raça. Isso, vem aqui, tem uns animais expostos aqui, a gente trouxe alguns exemplares para poder mostrar para o pessoal. Vai ter o leilão no dia 11, agora na terça-feira. Eu vou convidar o pessoal todo para vir aqui assistir o leilão com a gente, vir tomar uma cerveja aqui, bater um papo, conhecer um pouco mais dessa super raça, que é a raça Brahma. É isso aí, muito obrigado Alexandre, parabéns pelo espaço mais uma vez. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, vamos festar! Eu trabalho com o gado Brahma já há algum tempo, e o que eu acho assim das qualidades do gado Brahma é, ele tem uma carcaça muito boa, um acabamento de carcaça muito bom, e eu uso ele geralmente num cruzamento industrial, que eu faço um gado meio sangue a berdim, ou meio sangue cimental, e eu coloco o Brahma fazendo um tricross, que chama, faz uma cruza de três raças. E você tem um resultado muito bom no final para acabamento de confinamento, para semi-confinamento, então é um gado muito pesado, entendeu? É um gado para quem quer investir? É, excelente para investimento, retorno muito rápido, é um gado precoce, bem pesado, dá uma carcaça muito boa, tem um retorno muito bom. Quanto tempo você está investindo nisso? Eu trabalho com inseminação desde 1992, e a partir daí eu vim selecionando raças, e uma das raças que eu senti firmeza, que eu gostei, que deu muito bom resultado, foi o Brahma, entendeu? Então com o Brahma eu trabalho já há cinco anos, o resultado é muito bom. O Brahma, ele faz apenas uma exposição de genética, então as pessoas vêm, fazem a visitação aqui no pavilhão e conseguem ver exemplares da raça. O Nelore, nós temos alguns exemplares da raça também em exposição apenas, para aquele animal que fica no pavilhão, é bem visto, ele está deitadinho ali, o pessoal quer passar a mão e tal. E temos também a competição, o julgamento. O julgamento iniciará na quinta-feira e finalizará no sábado. Na quarta-feira nós teremos pesagem e ultrassom. Para que serve o ultrassom? Para diagnóstico de prenguesa, para saber se aquela fêmea está prengue na idade certa. Então tudo é verificado, tudo é analisado, para que aquela fêmea que será campeã de pista, ela esteja certinha, conforme tem que ser a campo. Temos exemplares de várias fazendas, de vários estados, estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. A raça e depol nós temos também um pavilhão de amostras, de exemplares de alta qualidade genética, como o Brahma, como o Nelore também. Nós já tivemos no final de semana animais gírios de Orlando, que é a petidão de leite, onde foram comercializados e também estava a amostra. Agora eu quero que você fale como é feito o tratamento, o cuidado desses animais, porque não é fácil, eles ficam aqui 10 dias ou até um pouco menos às vezes, e precisa de um cuidado especial, não é? Você tocou num ponto importante, é algo que eu venho batendo bastante em cima, junto ao sindicato, junto à defesa sanitária, porque nós temos que nos preocupar com a defesa, com o bem-estar animal. E os animais então vêm para o recinto, eles ficam acomodados em pavilhões, onde tem maior conforto, só que eles saem do ambiente deles. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tem barulho, tem gente querendo passar a mão, com isso nós estamos diminuindo os dias dele na exposição. Às vezes as pessoas chegam aqui, ah, mas não tem animal. Não tem animal tem um porquê, que é muito importante. Então a gente está muito preocupado com o bem-estar animal. Aqui os animais recebem alimentação especial, tanto de ração como de silagem. Os animais estão no banho todos os dias, eles passam por um tratamento VIP. Então são tratados a pandeló. Então, você falou de uma coisa importante, que é passar a mão no animal. Algumas raças são calmas, como o cenepol, e outras não. O que recomendação você dá para o pessoal nesse caso? É, tem que tomar bastante cuidado, tem que ver, tem que tentar, ter uma sensibilidade se o animal está... Não é que ele é indócil, às vezes ele não está num bom momento, ele está querendo comer, a pessoa está lá tentando puxar o cabreço para passar a mão nele. Tem que tomar um certo cuidado, tem que respeitar o animal. Nós temos que estar preocupados com isso. Quando a gente fala em diminuir os dias dele na exposição, é por isso. A gente tem que respeitar, é apenas isso. E tomar cuidado, que às vezes pode levar uma cabeçada, alguma coisa. Tem que ser um pouquinho esperto nisso. Vou falar um pouco da genética que tem aqui na expo. É importante para esse espaço ter aqui várias raças para o pessoal conhecer, e também porque faz parte das exposições, né? Exato. É, temos aqui, falando em Nelore, os melhores exemplares do Brasil. Porque aqui em Aracatuba acontece a Copa Grandes Criadores, que recebeu o nome do seu Torres, Torres Homem Rodrigues da Cunha, que é um pecuarista aí da década de 60 que fez a importação do Nelore, por isso que recebeu esse nome. E as fazendas trazem o que há de melhor em qualidade genética. É o exemplo a ser seguido pelo Brasil. Na raça Brahma acontece a mesma coisa. Eles trazem o que há de melhor na fazenda, na sua seleção. O que é essa tal dessa seleção? Você vai lá, pega suas vacas, emprenha suas vacas, os bezerrinhos nascem, dali sairão o melhor modelo do que há no Brasil. E é trazido para cá, para Aracatuba. No Cinepó acontece a mesma coisa, no gado do leite sempre a mesma coisa. Então hoje, os criadores estão preocupados com qualidade genética. Antigamente era quantidade, vou levar 100 cabeças para a exposição de raça tuba. Hoje não. Hoje eles trazem qualidade. Então é menos, mas com a qualidade superior. O menos é mais, com aquela quantidade genética super superior. Olha, a Cris Renaud é a esposa do Alexandre Ferreira e é a idealizadora desse espaço. Ela que organizou tudo isso, decorou tudo isso. Cris, eu quero que você fale para o pessoal de casa que conceito que você trouxe nessa decoração sua. Bom, eu trouxe um conceito, pensando no gado, que a gente está na exposição, né? Então eu trouxe um conceito bem rústico, mas sofisticado. Ao mesmo tempo, você dá um aspecto para as pessoas ficarem, se sentirem à vontade e tem o charme da decoração. Legal. E é um espaço agradável e confortável que vocês recebem os amigos e os convidados, né? Exatamente. A gente cria todo o conforto para receber e para as pessoas, os amigos e criadores da raça Brahma virem brindar com a gente. Viol, você como presidente do CIRAM, aqui nesse espaço que o Alexandre e o Manuel Afonso fizeram, como que você vê esse investimento por parte do criador na exposição? É excelente. É uma tendência, inclusive, para o futuro. Outros barracões deverão imitá-los aqui, porque você faz um ambiente onde você expõe o seu gado e depois você faz um leilão presencial e virtual. Isso é uma tendência que deverá dar continuidade nas próximas exposições. É um investimento muito bom, entre o custo e o benefício é fantástico, é muito bom. E sobre as outras raças que estão expostas na expô, a gente vê que há um refinamento por parte do criador para mostrar cada vez melhor e de maneira mais clara os benefícios de cada raça, não é? É isso aí. A arassatuba, ela está se comportando como vários pecuaristas fazendo genética. Então, essa precocidade, esse refinamento das aças, como você falou, é muito importante para a melhoria genética do rebanho brasileiro. Então, isso tudo, o Senepol, por exemplo, está fazendo um shopping rural, que também é uma outra tendência nos barracões, para que a gente diminui custo e melhora a parte de venda dos animais. Isso também é uma coisa que vai estar se firmando e se consolidando nas exposições. Nós estamos aqui no começo da Esporar Satuba, no segundo dia. Perspectiva de uma boa exposição esse ano, não é? Muito boa exposição. Apesar que nós não podemos negar da crise que estamos atravessando, a nossa exposição esse ano vai ser um sucesso, tanto na área do entretenimento como na área do agronegócio, onde nós vamos ter também vários seminários, um seminário grande e regional de cana de açúcar, um seminário muito bom sobre o leite, sobre gestão nas propriedades rurais. Também muito, muito bom mesmo. Agora, só para a gente fechar, você falou da crise. A crise, de alguma forma, atrapalhou trazer exposição para cá? Atrapalhou um pouco no sentido de volume de animais, porque o custo está muito alto. Então, o transporte, o risco, nós estamos tendo que reduzir o número de dias, até por causa do bem-estar do animal. Isso é uma exigência e uma necessidade. Então, nós estamos, esse ano, a exposição estará completa a partir do dia 11, onde chegarão todos os animais já catalogados. Fernando, você que é professor da Unesp e atua na área de genética, eu quero que você fale para o pessoal como que está o avanço, os avanços das pesquisas no ramo da genética bovina. Bom, hoje, para fazer carne, a gente tem hoje à disposição um arsenal de tecnologias. A gente tem as tecnologias de nutrição, as tecnologias de pastagem, a sanidade, a saúde animal, a reprodução. Hoje, a gente tem resultados incríveis com inseminação artificial em tempo fixo. E tudo isso só vai funcionar se você tiver uma genética boa. Então, assim, aquela ideia de comprar o mais barato, aquela ideia de procurar o animal com desconto, aquele fundo de boiada, parece que vai dar lucro, mas se você puser isso na ponta do lápis, você não vai ter o melhor benefício. Então, hoje, olhar para a genética, você poder comprar um touro melhorador, de fato, como, por exemplo, os animais aqui dessa noite, animais da raça Brahma, que é uma raça extremamente musculosa, extremamente precoce em termos de musculatura, isso se reflete no final. Hoje, o mercado final, ele, apesar de muitas vezes a gente ter essas variações, né, do momento, em termos de indústria, crise, preço, o mercado, o consumidor, busca carne de qualidade. Ele busca um animal que seja cresça e seja precoce, ele busca uma carne que seja macia, marmorizada. Isso a raça Brahma, por exemplo, tem, por sua natureza. Então, esse tipo de aprimoramento da pecuária é algo que a gente tem que começar a fazer a partir da base, e a genética é a base. Então, procurar toros melhores, ou aqueles que já estão no processo de multiplicar o rebanho, procurar vacas doadoras melhores para fazer uma reposição das fêmeas, esse é o caminho. Hoje, ninguém pode falar que não consegue produzir com qualidade por falta de tecnologia. A tecnologia está aí, ela existe e ela é barata, ela é acessível. Então, é disso que nós estamos falando. E aqui na Expo, a gente vê que, além do Brahma, outras raças apresentam essas suas variações genéticas, não é? É, hoje a gente pode dizer que a raça Nelore é a base, ela é a mãe maior, o rebanho de fêmeas do Brasil da raça Nelore é das cerca de 70 milhões de vacas. Mas as outras raças têm um papel, têm um papel de agregar no Nelore aquilo que ele não tem ou não tem tão bem desenvolvido. Então, hoje o que está funcionando muito bem são a raça Brahma, a raça Senepol, a raça Brafford, a raça Brangos, o próprio Angus e o Hereford. Então, esse conjunto de raças são as cores, as tintas que fazem a carne bovina brasileira. Eu acho que, onde eu olho para o futuro, a gente está vivendo um momento em que a gente tem uma excelente base. Agora nós vamos precisar usar as tintas da forma certa para fazer uma carne de excelência. quando passar essa crise que vai passar, na verdade a gente está tendo uma crise política e não econômica, de certa forma, a gente vai expandir e a pecuária vai dar resultados mais rápido, na minha opinião. Música 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 Música